E o Brasil subiu de posição no ranking global de competitividade e agora ocupa a posição de número 71. Para o governo, medidas como a modernização do Estado e as obras de infraestrutura ajudam a melhorar o ambiente de negócios no país. Um levantamento divulgado nesta quarta-feira em Brasília, durante o primeiro seminário de competitividade do setor de infraestrutura, aponta que o Brasil avançou uma posição no ranking de competitividade mundial e ocupa agora a posição de número 71 entre 141 países. A avaliação, feita pelo Fórum Econômico Mundial, considera fatores como capital humano, ambiente favorável e mercado. No topo do ranking, Singapura superou os Estados Unidos e ocupa o primeiro lugar. Em seguida, vem Hong Kong, Holanda, Suíça e Japão. O país latino-americano mais bem colocado no ranking é o Chile, seguido pelo México e Uruguai. O Brasil e a Colômbia foram os únicos países da região a ganhar posição em relação a 2018. O ranking levou em conta dados de 2018 e as expectativas de mercado para a economia colhidas nos três primeiros meses de 2019. Para fazer com que o país avance posições, o governo aposta em medidas como a modernização do Estado e em obras de infraestrutura. A gente está se debruçando em cima de temas como a tributação sobre o ganho de capital, o risco cambial, a questão do meio ambiente, do licenciamento ambiental. Tem todo um ambiente de negócio que está sendo construído. Temos uma série de ações e a competitividade é um dos componentes que é medida por esse ranking do Banco Mundial. focadas, nós estamos focados já no resultado do ano que vem, no questionário que vai ser aplicado no primeiro trimestre.